O saco de feijão cada um que eu fiz Eu acho que eles são escutados no primeiro mês Ok, ainda continuando Nós temos mais dois, quatro, quatro É tu vivesse Vives Esqueceu de como assim Oi Oi, eu sei se você está Fugindo da escola, não é que quero que eu me desculpe Só me dá, meu Senhor Pois eu te subirei a canar Esse é o meu desejo, eu tenho certeza que é o desejo de todos aqueles que estão aqui nessa noite